Música Fala ai galera Beleza? Aqui é o Felipe É com o ultimo episódio Entercraft Foi uma minissérie ai galera Com mapa baseado no soco Miroset Então bora lá Eu só fui curto Pra aqui galera Acabamos Fincão O mapa Olhem Aqui tipo é o final Galera Então esse foi um vídeo Curto mesmo Então se vocês gostaram Com esse mapa galera Vai sem ai O link pra cá O link pra cá Vou ficar no primeiro episódio É uma Apa totalmente baseada Número 7 De PC Pra quem é que Pra quem quiser ver as Kimplays com soco Original Tão ai no canal Tá Quem sabe se eu Sucar uma equipe A gente pode Passar uma Versão nossa Com mapa Tá Mas olha aí Mas olha aí como ficou Excelente o mapa Por que pra quem que curte Miroset Que parabéns Mas olha aí como cai Excelente o mapa Eu vou ver aqui pra onde a gente Já que entrou Por aqui Por aqui Aí a gente Subiu Por que Que chegamos Ali em cima Então o mapa Que ficou ótimo Galera Então de orgulho Eu espero que vocês Tenham gostado Muito Se gostaram Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Falou